Eu tenho aqui várias cobranças de algumas estradas do nosso município. O amparo está entregue às baratas, o tabuleiro está entregue às traças, o Kisamá na Gameleira e no Morro está lá sem ninguém para dar atenção, cobrança direto. Teve o asfalto da Gameleira, que está joia, atraindo pessoas para lá, mas a iluminação está precária, tem muita gente fazendo campinhada em tempo de ser atropelado por falta de iluminação. Eu não quero chegar aqui amanhã na tribuna e dizer que a Gameleira teve gente que foi assaltada. Não quero isso. Eu quero que resolva o problema, ilumine a estrada da Gameleira, ilumine o município Conceição do Jacuípe, dê apoio à polícia militar, dê apoio à polícia civil, para que eu não chegue aqui e diga que o governo continua na incompetência que está. Falamos hoje da dengue no nosso município, das pessoas que estão doentes no nosso município. Mas vocês já foram do lado do postinho que tem ali na Nova Brasília? Você vira o caos que está lá do lado do postinho? O esgoto sendo jogado em um buraco do lado de um posto médico? E vocês vão me dizer que está se importando? Ah, eu me importo com a saúde? Ah, eu me importo com não sei o quê? Eu tenho que confirmar que vocês se importam com alguma coisa. Eu tenho que ser a favor da gestão em alguma coisa. Vocês se importam com festa. Para o povo de Birimbau vocês comem festa. Vocês só vivem de festa. O povo do Picado está lá sem iluminação. O povo do Picado está lá precisando do transporte, de algum tipo de transporte. O povo do Picado está precisando de atenção do governo público do nosso município. Mas o que foi levado para lá no domingo foi mais de 100 mil reais gasto numa tarde em festa. Aonde depois das festas vieram os prejuízos. As pessoas caindo de moto, as pessoas tendo acidente, as pessoas sendo roubadas. E vocês estão onde que não estão vendo isso? O povo de Birimbau está atento com essa situação. Isso não permite mais no nosso município. A coisa está feia. Temos que mudar. E o povo está acordado e está se antenando. Digo e repito. Não tem uma pesquisa no município. Presta atenção. Não tem uma pesquisa no município onde a gestão atual esteja na frente. Porque o povo está acordando. Mas o povo precisa de reforço. Precisa do apoio de você, pai de família. Precisa do apoio de você, mãe de família. Para que vocês votem. A gente vota e cuida dos filhos de vocês. Dando segurança. Dando dignidade. Dando saúde. Dando esporte. Dando lazer. Para que não vá para o mundo do crime. Para o mundo das drogas. Que o que mais a gente vê hoje aqui. É vagabundo vindo de fora. Se implantando na cidade. E pessoas sem poder fazer nada. É esculhendo a ação. São atos até 3 horas da manhã. 4 horas da manhã. E a população ameceia. Ligando para um. Ligando para outro. Para poder resolver. A polícia não suporta. Resolver tudo. Porque não tem estrutura. A população tem que ver. Que temos que ter um governo. Que cuide das pessoas. Que se preocupe com as pessoas. E não que largue a mercê. Quem está falando aqui é Rafael Brito. O que tem muito aí na gestão. É coisa errada. A prova disso está aqui. Contratos. Com empresas. Que foram denunciadas no Ministério Público. Que a Polícia Federal estava na porta. Aí vai vir algum defensor. Dizem que Rafael Brito está errado. A prova está aqui. Aí vem falar que defende professor. Que gosta de educação. Que gosta do setor. Que gosta disso. Que gosta dos funcionários. Que gosta daquilo. Fale com ele. Pessoal da Prefeitura. Fale aí gestora. Que você gastou 1 milhão e 300 mil. Com dinheiro da educação. Que precisava atingir os 25% de última hora. Com a parte do vereador Gustavo. Arrocha. Agora pegue para arrochar. Pegue para chamar na catraca. Represente. Obrigado vereador pela parte. Vossa Excelência falou aí sobre esses recursos federais. E aí eu me lembro vereador. E que teve sessões aqui. A qual eu pude trazer documentos comprovando. Sobre as irresponsabilidades do governo. Querido no princípio da moralidade. Da impessoalidade. Da administração pública. Onde a prefeita construiu aquela creche. Que hoje é aqui. A quadra do Guedes. Ninguém sabia. Ninguém sabe dessas peculiaridades da prefeita Tânia. Ou as pessoas não têm acesso à informação. A prefeita Tânia foi condenada. A prisão domiciliar. No ano de 2016. Por uma creche fake. Que foi criada. Onde mandou. Onde utilizou o recurso da FNDE. Velha do Edinaldo. Dizendo que tinha feito. Tinha feito uma construção de uma creche ali. Mandou o projeto para Brasília. Quando passou o tempo. Que foi para buscar. Cadê essa creche? Sumiu com 119 mil reais. Recurso federal. Não é? Onde ela foi condenada. O Ministério Público apurou a denúncia. Fez a denúncia. Ela foi condenada em segunda instância. Não é? E foi decretada a sua prisão domiciliar. Tinha que pagar multa para não ficar presa. Agora me diga aí. Se esse tipo de postura. É tipo de postura de prefeito. Quer dizer. Eu vejo muita gente cobrando aí. O povo esquece do passado da prefeita Tânia. Um passado muito recente. Que foi agora em 2016. Essa condenação dela. Por sumir com esses 119 mil reais. Que a gente não sabe. Inclusive outros valores aí. Outros recursos aí. Que sumiram também. Onde existem outras denúncias. Que tramitam. Outros processos. Que já tramitam aí. Para ela fazer a restituição dos valores. Encaixa. Mas não se preocupe não prefeita. Vossa Excelência. Vai continuar fazendo seu trabalho. Até 31 de dezembro de 2024. Muito obrigado. Vereador pela parte. Obrigado. Vereador Gustavo. Rapaz. A situação é complicada. Teve esse dinheiro gasto. Mas não pagou o EJA ninguém. Até hoje. Os pobres dos alunos. Coitados. Que foram lá. Contando com esse dinheirinho do EJA. Não recebeu o dinheiro. Por que não recebeu o prefeito? Porque não quis pagar. Está bonito. Não gosta de pagar ninguém. A gestão do nosso município não gosta de pagar ninguém. Isso é fato. É verídico. Quem está falando é Rafael Brito. Aí. Depois. Vem. Defensores. Dizer que Rafael Brito está errado. Dizer que Rafael Brito não está representando. Mas irei representar. Quero mandar um recado da gestão do nosso município. Para a prefeita Tânia Oxida. Dizer que irei atender o pedido do colega vereador André. Que disse ontem aqui. Que quando a gente estivesse satisfeito. Prefeito. Que era para denunciar no Ministério Público. Vou denunciar. O que tiver que denunciar. A pedido do colega vereador. Irei cobrar o que tiver de cobrar. Agora digo. Durma o arrumado. Porque se a Polícia Federal chegar aí. Está todo mundo bonitinho. Porque é muita coisa errada. É muita coisa errada. E se a gente for botar aqui os pontos no i. Aí é que vocês vão ver. O que é que está acontecendo. Não existe. Uma gestão mentirosa. Promete e não cumpre. Digo porque é a cobrança do povo de Conceição de Jacuípe. Outra coisa. Que eu quero pedir a prefeito. A população tem o direito. De conversar com o prefeito do município. E vossa excelência. Está fazendo o seguinte. Quando o pessoal chega para falar. Quando não consegue falar. A pessoa espera o dia todo na prefeitura municipal. E quando entra para conversar. É 15, 20 pessoas de uma vez. É assim que você gosta do povo ou prefeita? Foi assim que você saiu para pedir voto na casa do povo? É assim que você quer que o município Conceição de Jacuípe lhe dê credibilidade novamente? Muita coisa errada. Está errado. As máquinas. Cadê a máquina do município para passar nas estradas? Cadê a máquina, secretário? Para passar nas estradas. Por que a caçamba do PAC está lá na oficina. Ela vai fazer um ano na oficina e ninguém fala nada. Por que a ambulância da UTI se encontra na oficina de um ano e ninguém fala nada. Será que a oposição está errada? Será que a oposição dessa bancada aqui está doida? Respeito todos os colegas de situação. Mas sei exatamente o que vocês estão fazendo aí. Eu sei exatamente porque eu fiz parte. Eu fiz parte daí. Eu fiz parte. Não são todos não. Aí ainda tem os dois ainda que é a situação, mas cobra. Mas sinto muito informar as vossas excelências que a maioria só faz procurar o que defender. E não é assim. A gente tem que procurar defender o povo. A gente tem que procurar defender quem botou a gente aqui. E quando eu fiz parte aí, eu não vou mentir a vocês não. Quando eu dava discurso, eu dava era de cabeça baixa, com vergonha. Porque eu tinha que babar ovo de prefeito, babar ovo de gestão, ficar calado. E ficar calado não é a área de Rafael Brito. A área de Rafael Brito é falar o que o povo precisa ouvir. E que a gestão tome vergonha do que vai trabalhar. Porque o povo colocou vocês aí pra isso. Eu quero mandar um abraço pra meu pai que está me escutando nesse momento. A todos os taxistas. A todos os mototaxistas. A minha mãe, que também me escuta. A minha irmã, Laís. Um grande abraço, minha irmã. Minha sobrinha, Maju. E a todos que estão me ouvindo nesse momento. Saiba que estou com vocês e não abram nem com o trem. Bota pra virar, Rafael Brito. Chama. Até a próxima semana.